Beleza com vocês? Espero que sim! Bem, gente, vou mostrar hoje a realidade de monetizar vídeos aí de novo porque eu fiquei abismada com o seguinte, galera Bem, eu postei esse vídeo aqui, nossa, né? Nossa, não vejo a hora de ter pelo menos mil visualizações em um vídeo pra conseguir pegar o RPM cheio, né? Beleza! Postei aquele vídeo do fogo lá, que pegou aqui na... Aqui na garagem de ônibus da minha cidade, beleza? Peguei, ó, tá com 1.666 views, galera Beleza? Você pode pensar, nossa, ganhou dinheiro aí, né? Galera, vocês não acreditam o que o nosso amigo YouTube fez comigo, galera Pra vocês terem noção, olha isso aqui, galera É uma vergonha Olha isso aqui, com 1.666 visualizações, galera Eu ganhei 21 centavos, cara Olha o que eles fizeram com o meu RPM aqui, ó Ah, mas é porque é pouco, beleza 1,83 aqui, ó Pra você ter noção 1,83 O CPM aqui Mais meu RPM, 18 centavos 18 centavos a cada mil visualização Isso aqui é uma vergonha que eles fizeram aqui comigo Foi uma auto-sabotagem aqui Me sabotaram aqui Porque, olha só, beleza 21 centavos eu ganhei Por 1.666 pessoas que eu trouxe para a plataforma Agora aqui, ó Vou pegar um vídeo, mais ou menos Com um RPM igual aqui Eu achei, ó Que é esse, ó Do ovo de Páscoa da Cacau Show Cadê? Aqui, ó Abrindo o ovo de Páscoa 193 só Visualização E aquele lá 1.666 Peguei com RPM parecido Olha quanto eu ganhei nesse Com apenas 193 Visualização Ó 19 centavos Com 192 Olha aqui o RPM de 1,80 Aquele vídeo lá é 1,83 E olha o meu RPM aqui 1,3 Por que que naquele vídeo lá Os caras me jogou 18 centavos, cara? E o mesmo tempo aqui, praticamente Aquele lá tem 2 minutos e 40 É pouco E aqui tem 2,39 Isso aqui é uma vergonha O que o YouTube faz com as pessoas, galera Né? Ó, louco, meu 20 centavos por 1.000 Lá 20 1.666 visualização 21 centavos Aqui 192 Eu ganhei 19 Mais de quase 1.500 Visualização a mais E eu ganhei 2 centavos a mais Isso aqui é uma vergonha Não é? Não concordam comigo? Que não dá pra entender Isso aí? Que é uma jogada deles Que quando você pega a visualização Eles baixam seu RPM lá Ah Que palhaçada com nós, galera Aí, ó 2,40 Ao mesmo tempo Aquele lá é 2,39 Então fica aqui a minha indignação Com o que o YouTube fez com esse vídeo Ainda ganhei 6 inscritos aqui nesse vídeo Olha isso 18 centavos, galera A cada 1.000 Uma vergonha Fica aí A minha indignação Deixa o like, galera Grande beijo pra vocês E até hoje Tchau 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 Tchau